...por causa da linha entrada da área, mas tem a chance de puxar o contra-ataque, de ter esse escape rápido. Olha que bola do César Pereira, pelo meio, Pitinari, rolou na esquerda, dominou, bateu pro gol, bateu em cima. Perdeu a chance, o Zagueirão a ver o dano, apareceu no ataque, voltou o Quiroga, o Zagueirão virou atacante, na saída rápida ali no contra-ataque. E talvez por isso, não tenha conseguido finalizar melhor aí o time do Belgrano, Paulo Lino. Mas em que velocidade, João Guilherme, em que rapidez, começou aí nesse lançamento, e como é que o César Pereira pega, veja como ele domina. É bom o César Pereira, Paulo Lino. É só como ele abre pra esquerda, João, com rapidez, e a presença surpresa, né, a Zagueira não tem habilidade na conclusão, mas a perna direita que é a boa, teve que tirar da esquerda pra ajeitar pra direita pra chegar o chute, e aí chegou a defesa do Vélez e fez exatamente a cobertura.